Pobre Raiz chegou pra somar, espero animar vocês Fiz a série de polícia pra manter o RP E cada vez que cada vier, espero ter mantido a paz Nessa guerra eminente contra esse imaginário Salve, salve rapaziada do Youtube Como é que vocês estão rapaziada? Espero que vocês estejam bem Canal Pobre Raiz na área Se você não é inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho pra ficar perdendo a novidade que acontece no canal, beleza? Se você que já quer inscrito o mito, já dê seu like Seu comentário, me segue lá no Instagram também Arroba Pobre Raiz com 2i Lá o troca ideia com a galera, tira dúvidas e tudo mais, beleza rapaziada? No vídeo de hoje é do Vice Online Muita gente tá com dificuldade aí, galera Falando que quando vai entrar lá no link da Play Store Que vai baixar o game Aparece que não tá disponível pro seu país e tudo mais, galera E sendo que o cara tá no Brasil Mesmo você fora também, rapaziada Ele for brasileiro e não tá disponível na tua Play Store Eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui Uma técnica que pode dar certo pra vocês, beleza rapaziada? Lembrando que o meu tá disponível no Brasil, galera O game, pode ver que o desenvolvedor tá dando maior atenção pra gente lá no Discord, mano Tá disponível, galera Mas deve tá tendo um bug, mas vocês vão fazer isso aí pra ver se vai funcionar Eu fiz isso no Grandes Criminal Online, rapaziada E eu jogo o game Muita gente baixou também pro meu vídeo E deu muito acesso também, galera Galera, deu certo Vamos fazer isso aí pra ver se vai dar bom Galera, então bora lá Pronto, rapaziada Eu já tô aqui com a tela do celular aqui gravando, galera E vou mostrar pra vocês aqui o procedimento, galera Só fazer igualzinho eu tô fazendo, galera, beleza? Ó, você vai clicar aqui na Play Store Vai abrir a Play Store aí Deixa ela abrir, galera Abriu Você vai escrever aí, galera VPN Lat Beleza? Pronto, a primeira que aparecer ali, galera Você já vai Que é essa Essa verdezinha aqui, galera Pronto Só clicar em instalar, galera Pronto, rapaziada Ela já está ali, ela já está aqui, galera, beleza? Está aqui já Você abre ela aí, galera Pode abrir Pode abrir ela, galera Aperta e continuar Pronto, galera Você vai ter que deixar ela nesse ponto aqui Que está aqui, ó As bandeiras aqui, ó Beleza? Já pode fechar ela, galera Que a gente vai usá-la daqui a pouco, beleza? Agora, galera O que vocês vão fazer, galera? Você vai ter que estar entrando nessa Nessa parte aqui, ó Alguns celulares Se você pressionar Se você pressionar Ao ícone Estou pressionando o ícone da Play Store Está vendo que está aqui Meus apps e o ícone aqui em cima Alguns vão falar Informação do app e tudo mais Vou clicar aqui, galera Vocês vão ver, ó Segurei Vou clicar na informação Ele vai entrar aqui, galera Na informação da Play Store Está vendo? Dados É... Abrir ela Desativar Forçar a parada e tudo mais Permissões Armazenamento de cachê Mano, essas coisas, galera Ou se você não consegue vir por aqui Você vai ter que vir pelas configurações, galera Beleza? Então, aparelho aí Vai procurar onde ficar App, entendeu? Aplicativo Alguma coisa assim Aqui no meu Moto G Onde aparece App e notificações Eu vou clicar aqui Galera Aí, ó Como eu já estava usando Aparece lá em cima Os aplicativos que eu estava usando Beleza, mano? Se o seu não aparece assim Você vai em todos os apps, galera E procura aí a Play Store Só procurar a Play Store aí, ó De vocês aí Que ela vai estar por aqui, ó As Play Store Cadê? Aquela aqui, ó O Play Store aqui, ó Pronto, galera Vai entrar do mesmo jeito aqui Você vai ter que ir armazenamento Beleza? Vai ter que limpar armazenamento, galera Beleza? É, no caso Tem gente que vai limpar dados E tudo mais Limpar, pode limpar armazenamentos Beleza? Pronto, limpei, galera Pode fazer isso, galera Se você quiser baixar Pode fazer isso daí Pronto, galera Agora o que vocês vão fazer Agora você vai ter que ir na configuração De novo Vai na parte de contas, galera Agora Aonde fica a conta de vocês Aonde você criar as contas aí De vocês, beleza, mano? Pra que, mano? Você vai vir aqui, ó E agora você vai estar criando outra conta, galera Pode criar aí, ó Do Google Adicionar a conta, beleza? Tem que ser do Google, beleza, rapaziada Aqui, ó Do Google Vai carregar isso aqui, galera Eu pede uma confirmação aqui da digital Mas vocês podem ir direto Eles têm que chegar aqui, galera Na hora de criar, ó Pronto, chegou aqui, galera Você vai clicar aqui em criar conta, beleza, mano? Depois você pode apagar, galera Aí tu coloca pra mim Você pode apagar Só pra você fazer mesmo Invento o nome aí Eu vou botar aqui É... Canal Então o nome aqui Só botar aí, galera A data aí Alguma data Pronto Rapaziada Eu coloquei lá E aparece aqui, galera Alguma sugestão pra mim, beleza? Se não aparecer É só você criar um e-mail aí, galera Vou escolher um aqui, mano Já, já vou entrar já, galera Vai pedir a senha, galera Eu vou colocar a senha aqui, beleza? Então, assim, aqui Já volto Pronto, rapaziada Já criei aqui, galera Você pode deixar aqui Pode pular se você quiser, ó Pode pular Próximo Beleza? E concorda lá embaixo, rapaziada Aqui com esses dois aqui Só O que você depois vai pagar essa conta, galera Ela só vai servir Só pra você entrar No... No país que a gente quer, beleza, galera? Você vai ver só Pronto, rapaziada Agora a gente já tá com a conta criada A gente vai clicar aqui na VPN, beleza? Abre a VPN agora Essa verde que a gente baixou aí A conta criada Deixa a Play Store lá parada ainda Agora você vai procurar, galera É... Galera, lembrando que o game Já tá permitido já tá permitido no Brasil Tá permitido já no... Já tá permitido em vários países aqui, galera Só que se você está acontecendo isso Deve não estar permitindo no teu país Vamos lá pra... Pra próximo deles lá, galera Que provavelmente está E aqui, ó Pode ser na Ucrânia, né, mano? Aqui... Um dos dois Vou procurar aqui Vou procurar aqui Vou entrar na Ucrânia Pronto Vou carregar, galera Mano, vai escolher uma dessas duas aqui, galera Vou escolher a de baixo Aparece propaganda normal, galera Vou escolher a de baixo, galera Galera, agora apareceu isso aqui É só clicar em conectar, mano Clica aí em conectar, rapaziada Beleza? Pronto, galera Aí vai pedir essa permissãozinha aqui Eu vou permitir, ó Pronto, rapaziada Aí vai conectar Vai ficar aparecendo isso aqui, galera Esses números aí Tá falando que tá conectado com sucesso Beleza, mano? Agora o que vocês vão fazer, galera? Vocês vão entrar na Play Store Aí, galera Vocês vão clicar na fotinha que tá lá em cima Tá vendo ali? Que tem tipo uma bolinha azul Do lado ali Mas vai na fotinha, galera E vai trocar aquele e-mail ali Pelo que vocês fizeram agora, galera Beleza? Vai clicar aqui, ó Pronto Eu vou pegar a conta que eu fiz aqui, ó Que é canal pobre aqui Aí você aceita isso daí, galera E tem que aparecer, galera Aí você vai clicar aqui Pra você saber se realmente você já viajou Pro país que tá o game, galera Olha só Vem aqui, tá vendo aqui em cima? Vem vindo pra cá pro lado, galera E clica em prêmio Vai em prêmio, galera Pronto, rapaziada Agora vocês podem ver aqui Olha ali embaixo, ali, ó Numeração, tá vendo ali, ó? Não tá no real mais, galera Tá em outro país, galera Tá em outro país, galera Entendeu? Então a gente tá na Play Store Que provavelmente Pra próximo da onde O jogo já foi lançado, galera Então vocês vão te escrever aí Vai-se online, galera Beleza? Ou você pega o link Do jogo Beleza? Vai-se online Ó, vamos clicar aqui pra ver Espero que tenha ajudado vocês Valeu, rapaziada Tamo junto Deixe seu like aí E seu comentário aí, galera Deixa aqui se funcionou Beleza? Pra você que tá com essa dificuldade aí, galera É bem simples Não sou um jogo Que não esteja aqui, galera No país Não tá na nossa Play Store É só fazer esse procedimento aqui, galera Que vai dar certo, beleza? Tamo junto Valeu Fui